SEGA 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 Tchau, tchau. 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 O som do impacto me ensinou do meu dorme, e eu encontrei fora. Tchau. 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 Me, too, Sonic! Onde está o elevador? O que é com eles? Eles são os dos novos? Cuidado! Brace yourself! Sonic! O que está acontecendo? Isso são as paredes, Paulo? Sim! Aperto! Não dá pra estar vendo nada! Não há pra ficar sem dúvida! Não dá pra ficar sem dúvida! É o jogo! Eu, já foi! Seu negócio! Força-se! Seu negócio! É! A CIDADE NO BRASIL 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 IBAJANE TEAM Ei, Sonic! Temos companhia! Ok, vamos lá! I'll do my best! Vamos lá! Vão lá! Tchau! Vamos lá! Aqui! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!